O Centro de Evangelização Renascidos em Pentecostes recebeu mais de 1.900 servos no dia 1º de maio de 2016 para o retiro de preparação das equipes de serviço da Semana de Pentecostes. Homens e mulheres de todas as idades viveram uma profunda experiência de refusão do Espírito Santo e descobriram a alegria de servir a Jesus Cristo no cerne dessa missão. É o primeiro ano que eu decidi trabalhar, que Deus me chamou e eu aceitei o chamado de Deus e estou trabalhando. Vou trabalhar com fé em Deus. Está sendo uma alegria muito grande, é muito bom servir ao Senhor num evento tão grandioso como esse. Servir a Deus é maravilhoso, não tem explicação, só quem serve realmente sabe a alegria que tem dentro do coração. É muito gratificante, assim, é maravilhoso. Eu não tenho nem palavras para expressar o quanto é bom servir a Deus. Eu aconselho todo mundo a servir. Se você não está servindo esse ano, vem servir com a gente ano que vem nesse exército. O evento teve início com a pregação do padre Roberto Medeiros, do Santuário São Miguel Arcanjo de Bandeirantes, no Paraná, que exortou a todos sobre a importância da perseverança na oração e no amor diante das batalhas do servo de Deus. O servo, ele passa por muita aprovação e ele tem que passar. E ele tem que aceitar essa aprovação. Por quê? E a pessoa só vai aceitar a partir de Pentecostes. Porque o poder de Pentecostes é o momento onde Deus unge o servo para o servo seguir a missão. E nós sabemos que a missão é de espinho, ela é de aprovação. É de gozo espiritual, mas de aprovação. E nessa aprovação que o servo vai mostrar que ele é fiel a Deus. Mais um produto de evangelização também foi lançado no Retiro. O CD Canta Renascidos, do Ministério de Música Renascidos em Pentecostes. É um trabalho novo, né? O padre Moacir teve essa vontade de gravar um CD com vários cantores. Fazer um lançamento diferente esse ano. Então, ele me convidou, pediu que a gente convidasse outras pessoas, amigos da comunidade e também pessoas da comunidade, para fazer parte desse trabalho. Após o almoço, os voluntários ainda participaram de um workshop com a coordenação da festa, seguida da adoração ao Santíssimo Sacramento, onde veio ver um forte momento de cura e libertação. A cada dia o Espírito Santo nos fala de uma nova realidade. E a cada ano, então, na Semana de Pentecostes, eu creio que a renovação total do corpo, da alma, da mente, das pastorais que nós estamos vendo aqui hoje, reunidas com tanta alegria, com esse sacerdote que veio de longe, para orar conosco, para reclamar a Deus que derrame o Espírito Santo. Então, todos os Pentecostes, nós tomamos por isso. A Santa Missa, presidida pelo Padre Moacir Anastácio, e co-celebrada pelo Padre Carlos Alexandre, encerrou um dia inteiro de fé e renovação espiritual, do qual os servos saíram prontos para viverem e anunciarem um novo Pentecostes. O senhor falou que esse Pentecostes vai ser o mais especial. O que fez na campanha e o que vai fazer desse Pentecostes o mais especial? A ação poderosa do Espírito Santo, desse Pentecostes, com a preparação foi bastante difícil, mas nós estamos chegando na reta dessa preparação, na certeza plena que o senhor agiu, que o senhor vai agir, e nós vamos ver no decorrer da Semana de Pentecostes. A grande graça. 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 E aí